Eu não vou tomar mais saideira Segura-feira, tenho que ir pra pagar Devagar, estou nessa semana inteira Se eu tomar mais um copo, sou menos de marca, vou me retirar Agora você mandou sair Mais uma rodada, é derrubado, já senti Essa já é a décima primeira Que vem como saideira E nada da gente sair Enquanto houver garçom e geladeira Vem sempre uma saideira Que não deixa a gente dormir, mas eu não vou tomar Eu não vou tomar mais saideira Segura-feira, tenho que ir pra pagar Devagar, estou nessa semana inteira Se eu tomar mais um copo, sou menos de marca, vou me retirar Eu não vou tomar Eu não vou tomar mais saideira Segura-feira, tenho que ir pra pagar Devagar, estou nessa semana inteira Se eu tomar mais um copo, sou menos de marca, vou me retirar Agora você mandou sair Mais uma rodada, é derrubado, já senti Essa já é a décima primeira Que vem como saideira E nada da gente sair Enquanto houver garçom e geladeira Vem sempre uma saideira Que não deixa a gente dormir, mas eu não vou tomar Eu não vou tomar mais saideira Segura-feira, tenho que ir pra pagar Devagar, estou nessa semana inteira Se eu tomar mais um copo, sou menos de marca, vou me retirar Se eu tomar mais um copo, sou menos de marca, vou me retirar Se eu tomar mais um copo, sou menos de marca, vou me retirar Se eu tomar mais um copo, sou menos de marca, vou me retirar Se eu tomar mais um copo, sou menos de marca, vou me retirar Obrigado.